E aí galerinha, tudo bem? Voltamos mais uma vez em Minecraft Dungeons Vamos continuar aqui a nossa saga desse velhinho sapeca Pessoal, vocês devem estar estranhando aí que ele já tá com uma roupinha diferente do que vocês viram de uma última vez Mas eu estava jogando há pouco e eu perdi a gravação Então a gente vai aqui continuar a saga E eu espero que vocês gostem Lembrando que Minecraft Dungeons, ele é um jogo que saiu pra Xbox, pra PC Pra Nintendo Switch E para Playstation 4, tá bom? Então vamos lá, vamos jogar offline Vamos ver o que tem aqui nesse baú Você encontrou um baú com 50 esmeraldas Equipamento aleatório 84 Bora ver Arco longo, criado para caça em vez de batalha Vamos pegar mais alguma coisa Foices Não parece ter mais muita coisa por aqui, não é? Mas vamos ver aqui Vamos ver aqui Bem, a ponte está levantada. Então, vamos ver esse baú. Você já abriu este baú. É isso aí, galera. Aqui não parece ter muita coisa diferente, não. Então, vamos selecionar uma missão. Minas de redstone. Pântano encharcado. A gente vai jogar ela depois. Pastos de abóbora. Vamos lá? Bem, o nosso poder é nove. Aqui a força recomendada é quatro. Vamos nesse daqui, força recomendada dez. Eu gosto sempre de um pouquinho de emoção, né? E o nosso velhinho também. Os ataques dos Illagers levaram estas terras magníficas à ruína. Resta apenas uma vila intocada nesta parte do mundo. Depressa, herói. Alerte os aldeões sobre a batalha iminente. Você é a única esperança. Vamos lá, herói da aposentadoria. Nosso velhinho vai resolver a parada. Não sei se vocês estão vendo, mas tem umas pequenas almas quando eu mato os inimigos vindo em minha direção. Vou mostrar pra vocês o que é isso. A gente adquiriu esse caderninho aqui, ó. É o ceifador. Ele acumula almas e depois ele cria uma grande explosão, né? Nós também adquirimos a Archa, que é uma arma que possibilita a gente ter um ataque mais longo. E o encantamento que eu coloquei nela foi de garimpeiro. Então ela consegue entregar pra gente mais din-din, mais esmeraldas. Agora eu não olhei esse daqui. Cura o aliado próximo mais ferido, incluindo a si mesmo. Vamos colocar esse curandeiro aqui. Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho, quando tiver carregada. A ceifadora. Só um segundinho que eu quero testar ela com o poder máximo. Eu vou mostrar pra vocês. Nossa ceifadora já está com o poder máximo. Vamos nos identificar aqui no mapa. Como essa ceifadora é uma forma de explosão, então eu vou esperar ter muitos inimigos. E aí a gente testa o poder máximo dela. E aí a gente testa o poder máximo dela. E aí a gente testa o poder máximo dela. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nenhum baú escondido. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acho que aqui é bom pra usar o TNT, hein? Oh, cefador. Só que eu quase morri, hein? Tchau. 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 Suprimentos. Vamos voltar um pouquinho, porque tem canto ali que a gente ainda não conhece. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 xiii 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 Não dá pra ficar muito tempo aqui não, galera. Foi mal, vaquinha. Eita! Morreu! Ué, aqui não tem nada. Ah, mas aqui tem... Mordida do Pesadelo. Vamos ver o que é isso, galera. As lâminas duplas da Mordida do Pesadelo pingam um veneno mortal, mas que continua potente depois de todos esses anos. 13 e 31, esse nosso é 24 e 36. Ele é mais fraco, é um pouco mais rápido e a área é menor. Não é o que eu quero agora. Vamos ver essa armadura do caçador. A armadura do caçador pode não ser o equipamento mais chique do pedaço, mas dá conta de parar uma lâmina. Hum... Mais 24 de vida. Esse dá mais 22 de vida. Mas ainda assim... Mais 30 de dano à distância. Vou continuar com essa que eu tô. Conseguimos mais uma aqui, vamos ver. Mais 24 de vida. Cota de malha de escamas. Mais 35% de redução de dano. Mais 30 de dano corpo a corpo. Esta armadura feita nas margens de um grande mar. Foi inspirada em escamas de peixe. Hum... Não, não quero não. Eu vou esperar mais um pouquinho. Tô gostando desse daqui. Tô gostando disso. Vai ficar mais 15. E vai ficar mais 15. Um? É bem perto. Estou bem perto. Deixar o arsenal. Para poder ganhar. Pelo menos de escamas. É bem perto. O que eu vou fazer isso é difícil. No. E vai ficar mais 15. Veja se tem alguma coisinha escondida. 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 Se inscreva no canal. Comentem o que vocês estão achando. Se vocês gostam desse estilo de gameplay. É uma série de um jogo novo que a gente está fazendo. A gente vai tentar trazer novos também. E vamos continuar essa série. Se vocês continuarem gostando. E é isso aí. Pessoal, brigadão. Valeu. Falou. Tchau.